Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, foi condenado pela Justiça de São Paulo a indenizar em R$ 20.900 o reitor da Universidade de Campinas, Marcelo Nobel. O caso teve início em 24 de julho do ano passado, quando Hang, em sua conta no Twitter, publicou que o reitor havia gritado Viva la Revolução, durante o discurso em uma formatura na universidade. A informação, segundo o próprio empresário, lhe foi passada por um amigo e finalizou a publicação declarando, abre aspas, e depois dizem que nossas universidades não estão contaminadas. Vá para a Venezuela, reitor FDP. Fecha aspas. Mas a história era falsa e o reitor nem mesmo estava na formatura, segundo constatou o juiz Mauro Iuji Fukumoto, da primeira vara da Fazenda Pública de Campinas. Além da multa, o empresário terá de se retratar na rede social com o mesmo número de linhas do tweet original. Ainda cabe recurso da decisão. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.